o minuto o mel cadê cara? o mel, o mel Aquele dia não tem que acabar rapidinho, né? Outra gente é demais que se trouva pra caralho da vida, né? Fala, jovens! Beleza? Tamo aqui, galera, numa tarde de filmagem Apresentando a moto do Piero, como vocês podem ver aí, ó Ele tá apresentando a moto, olha que legal Os hornetinhas em peso Tamo fazendo as nossas filmagens com o drone Entendeu, jovens? E agora eu quero fazer um vídeo que eu tava devendo pra vocês Que é o vídeo das N-Max N-Max mexida com N-Max original Vamos ver... A gente já sabe que... Já foi provado A mexida tem muito mais final Isso é fato Agora vamos ver de arranque, de partida Entendeu? O Léo já tá aqui filmando Com o nosso drone Léo, assim, é o cara da... Então, jovens É o que a gente vai fazer aqui agora Tirar uma com a N-Max original Meu amigo Luciano Aí nós, Luciano Tamo junto E a gente vai tirar aqui com a mexida Que é a minha A do Lude original A minha mexida Vamos ver de final A gente já sabe que a minha é melhor O peso agora a gente calculou Tá o mesmo Tá? 105 com 105 E agora vamos ver só a partida A partida da moto Final a gente já sabe que tá show Essa aqui é bem mais veloza Agora vamos ver de partida Chama alguém aqui Não tenta vindo pra lá Porque vai ter um outro igual E é mais fundo Aí de repente vai fazer a diferença É nóis, é nóis Tá certo aqui? Tem um pouquinho só Pra trás? Ó, Lu, eu vou te mostrar Pra você não frear E aí perde a medida Vai lá Cara, vai mais um pouquinho pra trás Só um pouquinho pra trás Pra gente poder te ver Vai Ai cara Pode falar uma coisa Eu tô vendo pra caralho Ai o Reinaldinho Vai, cara Tá filmando Vai, quando você quiser Léo, beleza? Vambora Vai galera Vamos lá, senhores Vai Ó, pessoal Tá vendo? Ó Um pouquinho mais Você viu? De final Você vê que a longo range Ela realmente vai deslanchar bem mais Porém De partida Ela começa quase que igual Depois ela deslancha Você vê que ela deslancha bem mais Constantemente Você vê que ela vai embora Se fosse mais longe Ela iria embora Entendeu, jovens? Esse é o teste que eu queria fazer Com a Animax original Desculpa Original Mexida Agora eu vou fazer o teste Que eu vou fazer mais Pra segurar Pessoal É o seguinte Serginho da PCX Meu brother Tá aqui A parada aqui é o seguinte N-Max N-Max mexida N-Max mexida Essa com o kit Doutor Pulley E essa aqui com uma loss Que Se eu paguei 500 reais nessa Essa aqui vale mil Mil e pouco Então vamos ver a diferença Entre as duas Ele vai com a minha Aqui ele tem 100 quilos E eu tenho 105 Tá bom Beleza Então assim Essa aqui tem escapamento Tá toda fuçada Na questão Do De uma loss E vamos ver a diferença Tá igual aí? Tá igual? Então vambora Beleza Vamos lá galera Espera aí Espera aí Espera Espera Vai lá Vai lá Vai Filmado Paralho É o peso galera É o peso Você vê que é o peso Porque pra mim Essa moto anda mais Ó Vem com essa aqui agora Vem com essa É de lá De lá Vamos lá Você vê que é o peso hein galera Agora vamos pegar as duas motos E vamos ver qual que é a diferença Ele vai com essa E eu vou com a minha O que? Vamos ver Vamos ver agora Mas eu acho que é o peso Eu acho que é o peso Ah não olhei Não olhei Não mas eu não vi agora a diferença Vamos lá galera Bora Vou filmar Vou filmar depois Você vem Vai Pode ir Ó galera A dele tá na frente Só tem uma coisa Só tem uma coisa a dizer Posso falar? Falar mais Ficou melhor daqui A A A Tudo bem Eu peso Porém Uma loss Não tem muita diferença Do doutor Puley Porque você vê que ele veio muito na frente da minha Quando mudou o peso Ficou isso aqui A dele tava na frente Então Vou dar mais forte que essa Não sei cara Não sei O peso tem que ser muito igual Pra pensar isso Entendeu? Vamos colocar a do Piero junto rapidinho Beleza? Quando a gente parar de correr Fala jovens Agora a gente vai com a moto do Piero também Entendeu? Ó Doutor Puley com o doutor Puley O problema é que o Piero é mais leve do que eu Então Serginho Tem como você caminha? Quer que eu vou? 100 quilos contra 100 quilos Por favor Quebra essa Só que você vai filmar pra mim Tá? Vou deixar o Serginho filmar aqui Já volto Tá filmando já Vira aqui Vira aqui Vem ser que você vai Será? Melhor né Vem ser que você vai 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 Não, ele vai ir Ele vai ir Ah, ele vai deixar o capacete lá Tá bom, pô? Volta, volta, volta Aí, tá bom, tá bom, tá bom Vai Vai, galera Tem o Federal na hora, hein Cada um sai Vai Vai, volta, volta Vai, volta Vai, tá bom Vai 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 E aí, Pipe, que que você achou? A sua tá mais veloz, hein, cara Eu quero saber o que o Bairro fez na sua O que não fez na minha Não vale, só porque você tem mais inscrito do que eu Ele falou que sim, não sei Ele falou que é Ah, tá, não sei então Tá Bom, jovens, o vídeo que eu queria fazer das animax Mexidas e originais era esse Entendeu? A gente vai continuar aqui filmando mais algumas brincadeiras aqui E é isso, jovens Valeu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma